O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Certo. Mãe, baila. Para de beber os que mamam e escapulco, hein? Vai matar isso! Ou tu cantas ou danças! Hoje estamos aqui propriamente no Rangel, na rua 8 de Novembro, para acompanhar o videoclip de Bungarai e Carleteira, com o tema Bobi. Sou bailo mix, sou bailarino internacional, estou alimentando todos os bailarinos. Então você fica aí do outro lado, porque teremos para si coisas boas, vem connosco. Bobi, 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 está a matar umas coisas. Tu és o Geraldo Sápio Loupilha, é que é a própria pilha, nas pilhas, sim, é que é a própria regia. Hoje vocês vão ter também a oportunidade de participar nesse videoclip do Bobi, como é que surgiu esse convite? O convite não poderia deixar de ser feito, desde agora que estamos a trabalhar no mesmo projeto, o Rangel é a banda. É um avó, avó do Rangel, é mesmo avó, então não tem como não aparecer. O que o Carleteira é para vocês? Ele para nós é um pai conselheiro, para nós é tudo. Por isso que estamos aqui, ele é um bom artista, um bom fazedor de música, então, uma vez que somos convidados, estamos aqui para dar aquela garra. Vocês já sabem, mas não gostam de dançar, além de dropar, também bailam. Estamos aqui para dar aquela força. Como é que vocês decidiram fazer essa música? E por que vocês decidiram dar esse tema, Bobi? Bobi, porque é uma dança que já foi sobre o bairro do Rangel, e Samzanga, Kazanga e por aí fora. Isso foi a iniciativa do Bungarai, apresentamos o projeto do Carleteira, e ele gostou, abraçou, e trabalhamos, fizemos ela acontecer, tá certo, tá certo. Já desde já agradecer, a força que ele tem dado ao estilo, então não tínhamos de estar ausentes, né? Tínhamos de estar mesmo presentes, para dar aquela garra, aquela força, porque temos ele como mestre. Vocês dois sabem também, dar o esquema, o toque. Não é mais na área de bailarista? Não, mas é pelo menos, eu também não sou bailarino, eu não sou bailarino, mas pelo menos, é, vai lá. Não, o... Não, você como, não é, vai lá, o próprio agente, tem que vender bem o peixe do músico dele. O toque é mesmo ele. É, vai lá, o toque tá, vamos lá, dá o toque tá. Agora ele tem que dar. Podemos dar os treinos? Vamos então dar os treinos, melhor? Vai. É assim. É assim. É assim, vai lá, esse tempo lá, nem o forte, né? Será o Ney de Pé aqui, o Bordeirão, o Dalião melhor do que eu. Estamos agora com o Bungarai. Ele, que também é um dos meninos que teve a oportunidade de cantar com a Bo Rangel. Bungarai, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Belas. É, boa tarde, da Copa Umarai. Estou ligado ao canal TV Belas. A princípio é filmar os bailarinos e apanhar o gueto, nem apanhar alguns artistas que vieram fazer parte do vídeo. E aí, depois, vamos ter a outra parte. Zé Linnéio, Cego Profeta, muito boa tarde. Muito boa tarde, sou eu, Zé Linnéio Bonito, Cego Profeta, único jovem que nasceu com dente de ouro, o resto tá a meter. Você é bonito, Zé? Eu, se eu dizer que sou bonito, vocês vão dizer que eu também, tipo, que eu não vejo. Vocês que vejam, que me falam que eu sou bonito. O que é que vocês têm a dizer sobre essa música, o Bubi, e qual é o conselho que vocês deixam para o Carleteira e o Bungarai? Eu vejo o Carleteira como um Matias Damásio na música angolana. Eu acredito que já não tem uma música que o Carleteira vai cantar, que não vai tocar. Olha, essa música tá muito boa, né? Eu consigo fazer o Carleteira, que ele continua assim, continua a escrever boas músicas e... Esse projeto vai correr tudo bem. A gente vai ir em 2018 para 2019. Eu tenho na beca tropa diferente. Tropa diferente. Bob, 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 Bob. Está a mandar umas coisas. É, só se tem umas coisas. É, só se tem umas coisas. Bob, é, só se tem umas coisas. Zé Lina, também... Um lato, olhos azuis. Hã? Um lato, olhos azuis. Cameraman, isso é verdade. Eu sou gago, me entendem? Eu sou gago, um bocado. Ele vai falar mentira, inveja dele. Então... Zé Lina, também veio dar aquele suporte, não é, neste videoclipe de Carleteira e Bungarai. É, como sempre, não podemos estar de fora, porque o Carleteira é alguém que faz muito pelo Rangel, não só, também pelos músicos do Rangel. Então, nós também, músicos do Rangel, estamos continuando a dar força, conforme eu estou a dar agora. Olha, não é só escutarem a música, meterem no ouvido, não, porra, não, tá bom, tá cuidando, não sei mais quanto, mas é pra fazer o que tá lá. Tá vendo, hein? Na esquadra, não é um sítio que você tem que ficar lá, meu irmão. Eu já fiquei lá, chorei, não tava pedindo, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, até o Deus, pra me tirar dessas quadras. Chorei. Qual é a mensagem que eu deixo para o Carleteira e o Bungarai? É. Com essa música. É. Carleteira, força, 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 continua, que tá num bom caminho. Agora, o Bungarai, que não pare por ali, continua, porque o Bob é só mais uma música. E é bom que ele continua, salta do Bob, me surpreende com outro sucesso, que supera o Bob. É pra quando o Carleteira lhe deseja força, sucesso, 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 sucesso até nunca mais. É só isso, Bateu. O que você quer dizer sobre esse pessoal todo que está aqui, como sempre, a dar aquele suporte ao Rangel e ao teu projeto, que é o projeto Rangel e a minha banda? É, só tenho que agradecer, né? É o pessoal que está aqui, né? Meus colegas, meus amigos e a TV Bela também pela presença, pela essa cobertura. E estamos aqui a fazer a festa e acredito que até agora tudo está a correr bem, né? Está sempre a exibir, com a exibição que estamos a fazer. E é, todo graças a Deus. Assim, vou colocar um ponto final neste making of do videoclipe da Carleteira em Bungarai. Fica aí, com boa dança.